O beija-flor, ou colibri, da família dos troquilídeos, o beija-flor é originário das Américas. A maioria dos beija-flores brasileiros possui distribuição na região nordeste do país ao todo, são mais de 320 espécies, sendo que a maior parte delas vive em climas tropicais e subtropicais, em especial no Brasil e no Equador. Metade das espécies existentes pode ser encontrada no Brasil. Já em países como Canadá e Estados Unidos, existem apenas 12 espécies típicas. As espécies são conhecidas por serem coloridas, mas principalmente pequenas. O maior beija-flor é o gigante e pode chegar a até 20 centímetros de comprimento. Por outro lado, o menor deles é também a menor ave do mundo, com apenas 5 centímetros. Um dos elementos de maior beleza no beija-flor são suas cores cintilantes. Ao contrário do que muitos imaginam, essas cores não vêm da pigmentação das penas. Na verdade, elas são resultado de um fenômeno conhecido como iridescência. Tal fenômeno acontece quando as cores do arco-íris são refletidas em uma superfície. Não à toa, fatores como nível de iluminação, umidade, ângulo de visão e desgastes podem alterar as cores de um beija-flor. Outra das curiosidades sobre beija-flor é que o peso do coração dele equivale a 5% do peso total de seu corpo. Pode parecer pouca coisa, mas para se ter uma ideia, o peso do nosso coração não ultrapassa a marca de 0,5% do nosso peso. O fator faz com que o beija-flor tenha uma circulação sanguínea mais eficiente e, portanto, melhor irrigação dos músculos, o que é importante para seu voo. Ser capaz de ficar suspenso no ar está entre as curiosidades do beija-flor, mas pouca gente sabe o quanto ela é realmente fascinante. A aptidão só é possível graças a um conjunto de particularidades orgânicas que inclui batimentos cardíacos e metabolismo acelerados, alimentação especial, ossos fundidos e alongados nas asas, ombro, com rotação de cerca de 180 graus e bater de asas rápido e em formato de 8. Uma das curiosidades sobre o beija-flor mais interessante também é que se trata da única espécie de ave que consegue voar para trás. Com aproximadamente 6 centímetros de comprimento e peso inferior a 2 gramas, a colibri abelha cubano é considerada a menor espécie de pássaro existente. Originária de Cuba, a espécie só pode ser encontrada no país, onde também é conhecida como beija-flor Helena. Para conseguir voar, o beija-flor precisa de leveza. Logo, ele não pode comer muito, certo? Errado! Por causa de seu metabolismo acelerado, um dos hábitos do beija-flor é comer de 5 a 8 vezes por hora, alimentando-se de uma quantidade de comida que pode representar de 8 a 10 vezes o peso de seu corpo. Essa alimentação, no entanto, é bem diferenciada. 90% dessa comida para beija-flor é baseada em néctar, o que garante a rápida liberação de energia para o organismo. O restante vem de pólen e pequenos invertebrados. Isso acontece porque algumas espécies de beija-flor chegam a bater as asas até 80 vezes por segundo. Contudo, as câmeras tradicionais captam somente cerca de 30 quadros por segundo, quantidade mais confortável para os nossos olhos. É por essa razão que mesmo a câmera lenta tradicional não consegue mostrar todos os movimentos de asa de um beija-flor. Para tanto, é necessário o uso de câmeras especiais, com captação mil quadros por segundo. Dentre as curiosidades sobre beija-flor está sua alimentação. Ele se alimenta do néctar das plantas, e é daí que vem o nome popular dos troquilídeos. Mas engana-se quem pensa se tratar de uma relação unilateral. Mas uma das curiosidades sobre o beija-flor é que ele, ao encostar a cabeça nas flores para sugar o néctar, absorve pólen em seu bico. Dessa forma, quando vai se alimentar de outra planta, ele espalha a substância, contribuindo para a reprodução das plantas. Ou seja, o néctar para beija-flor acaba sendo também uma espécie de néctar para as plantas. Diversas espécies de beija-flor não permanecem a vida toda na mesma região. Por causa da escassez de alimentos típica de determinadas épocas do ano, muitas delas migram para outros locais uma vez por ano. O beija-flor rufous no inverno, por exemplo, voa por mais de 3 mil quilômetros, indo do Alasca até o México em busca de alimento. Se inscreva no canal e deixe seu like!